Fala, galera! Trazendo pra vocês mais um vídeo. Olha, hoje eu tô aqui, né, na tradicional do Minecraft, pra tá iniciando uma nova série. É, vocês devem estar sabendo que eu creio muitas séries, muito, viu? Mas, como eu tô com pouca série, principalmente de Minecraft, tô com duas séries só, que é Minecraft, Minecraft Games, e Minecraft Explorando o Mundo 666, que amanhã é o episódio final, né? Porque não tem muita coisa pra fazer, galera. Então, eu vou estar criando aqui essa nova série. Como vai ser essa série? Se eu só tá escolhendo alguns mundos aqui. Ok. Ó, o nome da série vai ser Perdidos na Ilha, ok? Bem bacaninha o nome, vamos inserir aqui, e, é... Coloquei errado. Perdidos na Ilha. Ok. Perdido na Ilha. Sobrevivência. Avançado. Boto a série de Ilha. Ilha, ok. Vamos estar criando aqui um mundo, e tomara que a gente nasce em um lugar, tipo, um deserto, né? Porque, Perdidos na Ilha, então... Vamos esperar o jogo carrega aqui. O jogo carregou. Deixa eu só mudar a visão da terceira pessoa. Na verdade, da segunda. Ó, a gente tá... É, a gente não... Ali tem uma... Bom, vamos estar pegando madeira aqui. Essa série é, tipo, sobre... É... Survival, galera, então... E sobre a série de atuação, eu vou ver se eu crio, né? Eu acho que eu tô pensando em baixar um mapa de cidade. Pra tá gravando pra vocês. É, eu vou ver se eu consigo achar algumas pessoas também. Mas o primeiro e o segundo episódio... Eita! Mas o primeiro e o segundo episódio vai ser eu sozinho gravado. Então... O que eu só tô fazendo? Ok, fiz a no craft table. Pega a... Pega a madeira e a gente vai... A gente vai naquela ilha. Pera aí, galera. Deixa eu só dar uma... Olha... Se dá pra me fazer... Uma casa... Aqui, nesse... Lugar prano. Deixa eu ver... Deixa eu... Acho que... Não lembro. Acho que não dá, não. Vamos estar pegando madeira aqui. E aí, mano, galera. Quem quiser jogar como é que é só deixar nos comentários, ok? Eu... Eu... Eu chamo... Eu... Como é o nome? Esqueci. É... Vocês deixam lá. Eu quero participar e deixar a gametag para eu adicionar. E depois eu respondo deixando a minha gametag, ok? Ou, aliás, melhor. Vou deixar na descrição a minha gametag. Bom, galera. Dei uma paradinha aqui, porque... A gente tem que arrumar as coisas. Né? No computador. Mas foi rápido. Nossa Senhora! Já tá... Já tá ficando de noite. Bom, é bom a gente depressar. Pegar vinte e quatro madeiras aqui e... DG. Como eu disse... É... A gente vai fazendo... Alguns objetivos... Que são... O básico. Fazer... Ó! Ilha mesma. Parece quase ilha pelo lado. Não pode. É... Não pode. açúcar porque não vira o meu vídeo gostei hoje como fazer um mapa a gente já tem possibilidade de fazer um mapa aqui só que eu peguei só dois a ser interessante mas precisam de papéis a depósito a subjetiva que hoje é fazer uma casa eu quero muito like nessa série sério muita like mesmo quero que vocês acompanham que aí eu vi no modo papo no eu estava assistindo um pessoal marinho corte mais ninguém a isso me educar do cádico não dava dano é meio estranho bom eu vou tá fazendo minha nossa casa logo prontinho deixa eu ver aqui mais ou menos onde vai ser coelhos para não cair na na água eu coloquei o bloco errado o o o o o o o o o Galera, eu acho que eu vou estar fazendo o seguinte Aqui é onde eu estava Bom, vamos estar indo lá pra frente Como é que eu não perco o caminho? Por que eu não perco o caminho não? Se a gente achar Esse era o básico que a gente tivesse aquele mapinha mesmo Bom, eu vou fazer uma mini caverna Aqui, só pra eu me abrigar mesmo Mas tinha que ser longe, né? Tinha que ser longe disso Achamos, achamos Bom, acho que não conseguimos Tá achando um local pra fazer a mini caverna Pra quem não sabe a mini caverna, Galera Como se fosse... Peraí de vocês Ah, nossa Acho que é melhor morar perto da casa da minha Fazer uma mini... Subterrânea Cadê? As madeiras... Aqui Vamos por aqui Vou estar fazendo... Olha... Tá fazendo uma pá Olha aqui Já conseguimos Um papel já Já fiz Pegar A parte Esse... Subterrâneo Que... Assalamual Agora... Vamos ver... Pé E aí E aí Não tá fazendo picareta. Lembrando aqui. A gente precisa achar ovelha. A gente precisa achar ovelha também. Que a gente aí não fica de nojo. Acordado. Caiu isso aqui, mas vai cair provavelmente. Vou estar pegando essa pá pra adiantar. Bom, a gente já tá achando pedra. Vamos cobrar só mais um pouquinho pra baixo. Ela não tá subindo aqui pra fazer picareta de pedra. Porque tem picareta de madeira. Demora muito. Pra fazer... Tá quebrando os índios. Bom, sério, galera. Eu não tô nada pra falar aqui. Já tá ficando de noite, hein. Tá ficando de noite. Deixa eu pegar esse craft table e colocar lá embaixo. Vou ter quebrando isso aqui. Tô colocando terra aqui mesmo. Vamos cavar mais um pouquinho pra baixo. Até sair as camadas da pedra. Agora sim. Vou precisar de tocha. Deixa eu subir mais o local pra... Colocar a cast table. Ok. Vou colocar cast table agora. Vou botar aqui. Tá fazendo fornalha aqui. Fazendo cavão... Cavão refinado. Ih, não tem madeira. Vou ter que arriscar e vou ter que pegar a madeira lá em cima, galera. Não! Fiquei bugado. Nossa, velho. Aquele equipe... Foi sacana, hein. Ainda bem que a gente... Ficou perto do spawn. Deixa eu ver. A dificuldade deve estar no difícil. Não, tá no médio. Tá normal, quer dizer. É, vamos tá votando. Nossa, que equipe safado, velho. Vou aproveitar aqui e vou pegar a madeira. Eu pensei que foi a aranha que ia me bater. Consegui três madeiras. Vamos ir pra nossa mineração. E eu tô ficando sem algumas coisas pra falar, hein. Deixa eu... Ó, nosso, galera, pra lá. Ai! Não. Vem, vem, aranha. Vem. Toma. 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 Desgainho. Pronto. Morreu. Consegui. Hum. Tu... 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 Do ST. Bom. Eu não me pego meus ints. Peguei. Vou tocar. É o maior problema. Vou ter que colocar isso ali, ali. Alguma coisa tá me atacando aqui, galera. Ah, que mob de ganhar. Pra quem não sabe, é esse mob, galera. É o Zombard, se eu não me engano. Ah, não. Camp, não. Ah, eu vou morrer de novo. Sério. Nossa, galera. Vamos tá indo. Agora, rapidão mesmo. Lá pra... Nossa... Nosso abrigo. Nossa, tá muito difícil aqui, hein. Ah, cadê? Ah, nossa. Bugado novamente. Né? Agora, fiquei todo puto, velho. Sério. Não acredito que eu morri. Eu acho que mais três vezes. Mas foi duas. Morri duas vezes, galera. Vou pegar nossos itens aqui e descer. Tá queimando essa picareta que eu não vou precisar. E vou tá abrindo mais o local aqui. Termino de fazer. Não tá pegando isso aqui pra fazer tocha. Tem tocha. Vou colocar aqui. Tá abrindo mais o local aqui Só pra finalizar mesmo o vídeo Vou abrir esse local E finalizar o vídeo Quero que vocês apoiem a série Se tivermos muitas visualizações E também muitos likes Eu vou postar o segundo episódio Nossa, e eu tô aqui Aquele jeito que a gente tem Como gravar um vídeo Ou até mesmo Como posso dizer Como a gente grava um vídeo A gente fica sem algumas coisas pra falar Então, tô me sentindo agora sim Vou caminhar nessa aqui Aqui Bom, tem que ter aqui a passage No segundo episódio A gente já faz a nossa casa Que vai ser um posto de imeração, galera Que vai... Vou ver se eu jogo no offline Eu vou abrir mais esse local Tô pensando em... Abrir mais o local Escolher um lugar Começo a quebrar aqui E colocar a escada E vai descer, 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 descer No momento certo que eu achar que tá bom Do buraco, né? Eu paro e cavo assim reto É... E eu tô com aquela... Nossa, eu tô com... Não tô com aquelas coisas de falar muito Mas esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like Deixe no seu comentário também É... O que eu posso tá... E eu... Nossa, tá dando uns brancos aqui Sério, galera Tá dando uns brancos aqui pra mim Eu não tô me lembrando o que eu ia falar É... Escreve o canal Deixe aquele like Deixe comentário Até comentário me xingando Pode colocar Né? Não esqueça de se inscrever o canal E eu gosto de fazer isso como personagem Nossa, Minecraft tem umas grandes curiosidades Hein, galera? Nossa, tá de parabéns quando criou esse jogo Tá É... Deixa nos comentários É... Vou deixar na descrição... Acorda, lembrei Vou deixar na descrição do vídeo Minha gametag E vocês colocam Hashtag Quero participar Como vai ser isso? Bom Eu não posso tá jogando com 2, 2, 3 pessoas Porque Depende muito da internet Então Minha internet esse dia Como vocês sabem Tá muito ruim Então No máximo Só dá pra jogar com 1 pessoa Então Cada um vai participar Ok? Deixa lá Hashtag Quero participar Aí bota Hashtag Quero participar Espaço Sua gametag Galera E Até O próximo vídeo Até mais Até mais Tchau 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 Tchau